do nosso município. Então, muito obrigado e peço um voto em vocês. Boa tarde, bom dia, né? Meu nome é Selena, eu estou presidente da Associação das Procheteiras Navarro Senses, ASPROM, e eu estou aqui candidata para representar o nosso município na nossa conferência estadual, para a gente defender todas as propostas que saíram aqui, todos os sentidos, não só do artesanato, porque aqui nós temos três associações de crocheteiros, mas especificamente do crochê, que é a ASPROM, a ASPROM e o MOARTE, e todas as crocheteiras do nosso município, né? Mas eu, se eleito, não vou só defender o artesanato, vou defender todas as propostas que foram construídas aqui, em conjunto com todos vocês. Então, eu peço o voto de vocês, me dê essa oportunidade para a gente estar juntos com essa defesa, representando o nosso município de Nova Rússia. Boa tarde a todos, sou o Leôncio, sou da comunidade Moulogu, Lagoa de São Pedro, todo mundo conhece o Leôncio do Adão, estou aqui representando os artistas, os músicos, e a atual, no passado foi muito esquecido por as prefeituras aqui em Nova Rússia, e hoje é reconhecido graças ao secretário de Cultura Aldirê, né? Quero parabenizar ele por esse momento tão especial para a gente, a segunda conferência do Municipal de Cultura aqui em Nova Rússia. Estou aqui, estou aqui pelos artistas, representando os artistas, principalmente os músicos. Boa tarde. Bom dia a todos, Neu de Mar, sou professora, pedagoga, historiadora, apaixonada por a cultura Nova Rússia. Estou aqui por livre e espontânea pressão, me candidatando, já prometendo, né? Fortalecei a...